Oi pessoal, boa tarde. Eu vim aqui rapidinho só pra fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês essa nova menina que eu ganhei, ó. Ela é uma micro falainopsis. Olha que linda, gente. Eu ganhei de presente do meu marido. Deixa eu colocar ela bem no clarinho aqui pra vocês, ó. Ele pagou 15 reais nela nessa lindeza aqui, ó. Ela tá com duas hastes florais, ó. E ela veio plantada só no esfagno, gente. Ó, desculpa a imagem que esse celular aqui... Esse celular é o meu, né, que eu gravo com o da minha filha, porque ela não tá aqui. E ele não focaliza muito bem, tá, ó. Mas dá pra mostrar, ó. Ela veio plantada só no esfagno, tava bem seco. Aí eu acabei de molhar. Aí eu não sei se vou replantar ela ainda, tá? Porque ela tá muito linda, com essas florzinhas, ó. Mas daqui a pouco já acaba a floração dela e eu faço replante, tá? Vou deixar ela mais uns dias aqui, porque ela tá muito linda, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu virar aqui. Olha o tamanzinho da flor, gente. Muito linda, olha. Olha o tamanzinho. E eu tenho uma dela, eu tenho uma dessa, só que é branca. Eu acho que já até tem um vídeo aqui, não lembro se eu fiz o vídeo e mostrei pra vocês, ó. Eu tenho uma dessa, mas é branca. E é linda também, ó. Nossa, mas é muito fofinha, né? Olha o tamanzinho. E eu vou esperar... Essa eu acho que vou esperar acabar a floração pra replantar, não sei não. Porque ela tá só no esfagno aqui, ó. E vem bem compactada e quando tira a raísta daquele jeito, né? Olha as folhinhas dela, tão bem verdinhas, bem saudáveis, ó. Aí eu postei uma foto no grupo aqui do WhatsApp, o Elma Orquídeas. Gente, o pessoal falou assim que na cidade deles, uma dessa daqui não compra por menos de 50, 60 reais. Aí eu fico boba com o preço. Aí eles falam assim, aí você compra a orquídea barata. Aí eu acabei de mandar agora lá no grupo. Não é que aqui seja barata, eu acho que na cidade de vocês que é cara demais. Aí, gente, é o que eu falo sempre. É uma variedade de preço dependendo da região, né? Porque, como eu sempre digo, aqui em São Paulo tem bastante opção de compra, assim, né? De lugares pra comprar, assim. Tem bastante produtores que distribuem. E esses lugares, assim, mais longe, assim, afastado, não tem tanta opção, né? Aí o pessoal compra e revende por um preço muito acima do preço normal, né, gente? E é uma coisa tão linda, assim, né? E não devia ser tão cara. Apesar que ela vale cada centavo, gente. Vale cada real que você compra. Eu tava falando lá no grupo, às vezes a pessoa não entende o amor que a gente tem pela orquídea, né? Mas é só quem gosta pra saber, gente. Eu falei esse dia lá no grupo, lá, que um dia eu quebrei um haste de uma falainopsis, né? Que eu tava replantando. Aí tava haste com os botõezinhos e eu quebrei e até chorei. Aí o pessoal falou, não, mas a gente entende porque é assim mesmo. Mas é só quem cultiva, só quem tem amor por essas meninas que sabe do que a gente fala, né? Mas é muito linda, né, gente? Ó, então o videozinho foi rapidinho só pra mostrar pra vocês, ó. Essa é uma micro falainopsis. Deixa eu pegar uma que eu tenho aqui também. Essa que ela tá sem flor, ó. Ó, eu tenho essa daqui também, essa que ela é branca. Ela não, ela tá sem flor, ó. Essa é uma branca, eu acho que eu fiz o vídeo. E agora tem mais essa lindeza aqui pra coleção, ó. Mais uma pra família, né? Então o videozinho foi só esse, pessoal. Só pra mostrar pra vocês, tá? Ó, quem gostou deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Amor, Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o Karina M. Souza, um 979, arroba gmail, ponto com. E tem o nosso grupo, eu amo Orquídeas, que é no WhatsApp. Quem quiser participar, manda o seu número de telefone, gente, com o DDD da cidade, tá? Manda o seu número de telefone com o DDD, que assim que eu ver eu já adiciono lá no grupo, tá bom? Pode mandar em qualquer rede social, pelo Messenger, pelo Direct do Instagram, ou aqui, ou no e-mail, tá bom, pessoal? Que lá a gente só fala sobre Orquídea e também a gente conversa um pouquinho, tá? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo, tá? Com essa lindeza aqui maravilhosa, gente. Tchau, beijo!